Eu peço que os intercessores me ajudam orando. Jesus Cristo, nesse momento, Pai, eu declaro e eu profetizo a autoridade sobre essa igreja. Nesse momento eu declaro, Pai, salvação, 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 Pai. Nesse momento eu falo, Deus, eis-nos aqui, Pai. É a Tua presença que nos salva, é a Tua presença que faz. Nada pesquei. Espírito Santo de Deus, entre nas casas, visita agora, traga paz e alegria. Em nome de Jesus, a visita é nossa casa, sem forças, desanimado. Espírito Santo de Deus, decidida a largar tudo e parar. Precisamos da salvação da nossa família. Deus conhece a Tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Quem mandou eu te olhar para a vida? Olha todas as suas lágrimas. Quem mandou te falar? Pega o que Ele te entregou. E volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da Tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar Aleluia! Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar que é o seu lugar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou teu caminhar, eu sei como é difícil prosseguir Quando a força lhe faltar, este cenário vai mudar A tua hora chegará, a tua hora chegará A tua hora chegará, ao tempo sendo determinado puder Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar É um desejo espiritual, sabe de Deus Continua com o coração, já tem o coração dele E faça mais, faça mais Quem nunca se satisfaz, toda a tua presença vai levar ele, Deus Quem possa fazer esse homem dentro do mundo, Pai Para que ele possa ser ousado, Senhor Deus Daquilo é o teu poder É o teu poder, e é o teu poder Your fire, Lord, in the name of Jesus, Father Aleluia, Lord Santo Espírito Aleluia, Father In the name of Jesus We lift up a prayer, Father Quando todos os meus medos For all of our camera members In the name of Jesus Fire, Father In the name of Jesus Power, Father In the name of Jesus The Holy Spirit of God Downpours over this church In the name of Jesus Adore, adore, and adore In the name of Jesus Salvation In the name of Jesus We will mourn In the name of Jesus Muitas vezes não consigo Os teus sanos Aleluia, Father Mas prefiro confiar Sem entender Diga pra ele que você crê, vai Bem forte Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero E eu espero em ti Aí Deus se levanta do trono em teu favor E te diz assim nessa noite Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba E eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar Ele sabe de tudo, meu Deus Eu sei o tempo certo Eu sei o tempo certo Eu sei o tempo certo Da vitória Recebe essa vitória em nome de Jesus Esse tempo é necessário Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois E depois E depois Tem novidade pra você Eu sei o tempo certo Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa nele Descansa em mim Descansa em mim Só eu sei o tempo certo Do amanhã Então recebe 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 Abraço meu Pois na tua vida Cuido eu Ele está dizendo Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece as coisas Aleluia O que eu tenho? O que eu tenho? Vai! Levanta a mão pro céu assim ó Uns confiam em carros O que eu tenho? Dentro sem cavalo Mas nós faremos bênção Do nome do Senhor dos exércitos O Deus que tem preparado Pois na vez E para o tempo todo Do amanhã Recebe Então recebe 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 Ele cuida Eu cuido 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 de ti 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 Eu cuido, eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir Olha o que ele fala Jesus está cuidando da tua casa nessa noite Enquanto você está aqui adorando, Jesus está visitando a tua despensa Enquanto você está aqui adorando, Jesus está visitando a tua família Enquanto você está aqui adorando, Ele está trabalhando lá, meu irmão Não importa a situação que você esteja Porque é da tua vida Ele cuida porque ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos Amém Aleluia 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 Deus Eu quero fazer uma pedida Eu gostaria de fazer um pedido que eu não posso deixar de fazer Toda vez que eu ministro a palavra de Deus Eu peço se há alguém aqui que gostaria de reconciliar Ou pela primeira vez aceitar Jesus na sua vida Eu peço que se há alguém aqui que talvez você caiu no meio da tempestade A vida ficou difícil, mas hoje você fala, eu quero voltar Ou hoje você levanta a sua mão e fala, eu quero começar Eu quero andar sobre as águas Há alguém aqui que gostaria de tomar essa oportunidade pela primeira vez aqui? Levante a sua mão bem alto Há alguém? Deus Jesus não é algo ruim que eu fico oferecendo para todo mundo Mas a salvação é algo tão gostoso Nós precisamos alegrar com a salvação Então faço a pergunta pela última vez Há alguém? Aleluia Deus Agradeço a oportunidade E eu peço que Vocês continuem orando pela sua família E nunca desiste Da sua família Nunca desiste Duas semanas atrás eu venci no congresso de jovens E meu irmão Patrick Vedote Espero que não assiste Meu irmão Foi lá no congresso de jovens Eu ministrei, eu nem sabia que ele estava lá E de repente eu chamei todos para frente Batismo com o Espírito Santo Vinte foram batizados E um deles Meu irmão estava lá no meio Se renovando Se batizando de novo com o Espírito Santo E ele já estava muito tempo fora dos caminhos do Senhor E naquele momento eu olhei para ele E eu caí para o chão E comecei a chorar E falei, valeu a pena Valeu a pena Então nunca esquece que o seu testemunho Possa mudar a vida da sua família Agradeço a oportunidade Foi muito Obrigado Aplausos Obrigada.